Música Popular no Barateiro Supermercados é fácil demais, em todos os setores tem ofertas todos os dias Arroz Rosalito pacote 5kg só R$ 12,99 Açúcar Cristal Doce Vida pacote 5kg R$ 10,99 No Barateiro tem ainda cebola a R$ 0,89 o quilo Frango Semi Caipira R$ 11,49 o quilo Café Tradição pacote 500g só R$ 5,99 Barateiro Supermercados, um barato todo dia